e nesse vídeo aqui eu quero te ensinar beleza como excluir um contato no whatsapp beleza como excluir alguém aqui dentro do whatsapp vamos direto ao ponto então beleza você acessa aí teu whatsapp e aqui tem os contatos que você nos casa é quer excluir beleza vou colocar um exemplo aqui eu quero excluir esse contato aqui é como exemplo beleza não vou excluir é um exemplo que eu vou marcar vocês vocês podem ficar em cima dele em três pontos do lado clica nos três pontinhos aí você pode fazer o seguinte o que que acontece aqui beleza caso você queira que esse contato não te envie mais mensagens e não consiga entrar em contato com você você tem que bloquear essa pessoa que é vindo aqui em mais e vindo aqui ó bloquear contato beleza isso aqui é caso você não queira que essa pessoa entra em mais em contato com você tipo assim você não quer que essa pessoa envia mensagem para você você não quer que ela entre em contato com você de maneira nenhuma então isso vai servir para você você vem aqui e bloquear ela três pontinhos mais e bloquear beleza ah não mas eu quero apenas excluir o contato eu quero fazer os dois bloquear excluir também você vem em três pontinhos você vai vir aqui ver contato beleza você clica nos três pontinhos aí você clica aqui ó ver na lista de contatos beleza aí vai te caminhar para o contato aí você vem nos três pontinhos e vem aqui ó em apagar beleza todos os contatos associados serão apagados excluir o contato aí você vem apagar na mesma hora beleza esse contato também vai sumir do seu telefone beleza caso não suma aqui do whatsapp beleza que aqui a mensagem nos casos pode ser que fica salvo e você também não quer ver essa pessoa aqui você apenas segura aqui em cima aqui ó e vem na lixeira aqui ó e apagar a conversa com essa pessoa você vem em apagar beleza é isso aí espero realmente ter ajudado vocês espero que vocês aí entenderam até o próximo vídeo